E aí galera, bom, seguindo o embalo do vídeo anterior, continuamos o estudo do Minhas 60 Melhores Partidas, vamos ver quantos eu consigo deixar pronta aqui, vamos que vamos. Estamos chegando já numa marca importante do livro, vamos ver agora a partida número 20, vigésima partida. Como vocês sabem, o livro são Minhas 60 Melhores Partidas, analisadas pelo Fischer. Então com esse nós completamos, com essa partida nós vamos passar um terço do livro, hein, já é uma marca. Claro que saindo um por semana ainda vai demorar um pouco para acabar, um pouquinho. Mas já vimos aí 20 partidas do Fischer. Essa partida foi jogada na Olimpíada de 1960, Fischer e Max Elve, eu sei que tem gente que chama a pronúncia do Elve, que era um jogador holandês, confunde a galera, mas eu me lembro de ter perguntado para o Emi Herman, Claudius van Rimesdijk, que pelo nome, vocês já podem deduzir que é holandês, lembro que estavam outras pessoas também, e ele falou que a pronúncia correta era Elve. Então, vamos ver essa partida entre Fischer e Elve nas Olimpíadas de 1960. O Elve foi, vamos ver se eu acerto chutando de cabeça, já pensei muito, né, o quinto campeão mundial. Tá certo, Steinitz, Lasker, Capablanca, Alekine, Elve, quinto campeão mundial. Uma coisa que pouca gente sabe do Elve, que é um jogador que o pessoal não se aprofunda muito, afinal ele teve um reinado bem curto, né, o Alekine recupera a coroa no match seguinte, ele era um grande teórico. Tem linhas que até hoje que o Elve jogava, por exemplo, na Slava, que ainda são jogáveis, que estão corretas. E durante um tempo ele foi considerado, assim, o maior teórico do mundo. Inclusive, muita gente fala que ele conseguiu vencer o primeiro match contra o Alekine, graças a uma excelente preparação de aberturas. Mas, como nós sabemos, o Fischer também era obcecado pela preparação de aberturas, era muito minucioso nas pesquisas, descobria várias ideias, a gente já viu isso em outras partidas. E, essencialmente, essa partida entre eles é uma disputa teórica, é um debate teórico, que, na verdade, leva rapidamente da abertura para um final, como nós veremos, mas o Fischer vai mostrar que ele estava mais por dentro do final. Isso é algo, apesar da partida ser jogada em 1960, é algo que mais tarde passou a ser comum na teoria, principalmente, inclusive, hoje em dia, principalmente com os computadores, que, com o computador, qualquer jogador forte consegue preparar, às vezes, linhas muito longas, de até 30 ou 40 lances, e muitas vezes a batalha mesmo, a partida, de fato, começa já no final. Então, é algo que passou a ser comum, sei lá, 40, 50 anos mais tarde, no xadrez de alto nível, né? Essa batalha se estender da abertura para o final. Mas, vamos lá. A partida foi E4, o Evo jogou C6, Karokan, V4, D5, e aqui o Fischer joga E por D5, C por D5 e C4. Ele comenta que, naquela época, ele estava convencido que o Panovi, o ataque Panovi-Botivnik, que é esse aqui, era a arma mais aguda contra a Karokan. Se eu não me engano, se não me falha a memória, essa é a primeira Karokan que a gente está vendo no livro, inclusive, né? Eu não lembro da gente ter visto outra partida que foi Karokan. Realmente, não me recordo, eu acho que essa é a primeira. Hoje em dia, o Panovi ainda é jogável, mas já não é, assim, pelo menos no altíssimo nível, no 2.700, 2.800 ali, não é tão popular mais, como já foi, né? Então, hoje em dia, o pessoal joga bastante ainda em Karokan das trocas, mas aí fazem lances como o Bispo D3 ou o Cavalho F3, normal. Mas, nessa partida foi C4 e eles foram para o debate em uma variante bem popular. Cavalho F6, Cavalho C3, Cavalho C6. Fischer também fala que E6 é uma possibilidade, que ele jogou numa partida anterior, mas essa partida foi Cavalho C6. E aqui ele joga Cavalho F3. Ele comenta que, se Bispo G5, ele fala que esse era o lance do Botvinich, na verdade, né? Tanto que o nome da abertura da variante é Panof Botvinich, porque o Botvinich gostava bastante dessa linha. Ele fala que Bispo G5 era o lance do Botvinich. E aqui, E6 é o certo, mas não D por C4, porque D5, Cavalho E5, Dama D4 dá uma iniciativa para as brancas. Eu, para ser muito sincero, não sei como está a teoria disso hoje em dia, tá? Eu não jogo nem Karol Khan de pretas, nem Panof de brancas, então não sei dizer, assim, como é que está a avaliação, se o branco está melhor, o que a teoria moderna diz sobre isso, mas a galera que joga Karol Khan pode deixar nos comentários aí, se souber, né? Mas ele comenta que E6 é o certo aqui, porque a tentativa de ganhar um peão com C por D5, E por D5, Bispo F6, Dama F6, Cavalho D5, é respondido por Dama D8, e aí as pretas tendem a recuperar o peão em D4 aqui com uma posição equilibrada. Então o Fischer jogou Cavalho F3, e o Elvin fez Bispo G4, né? Ele fala que é interessante, mas a gente vai ver que essa jogada, ela leva realmente de forma mais ou menos forçada para um final. Hoje em dia a E6 é bastante jogada, eu acho, e fala que essa é uma alternativa mais sólida, eu acho que até é o lance principal. Se eu não me engano, muitas partidas aqui seguem com C por D5, Cavalo por D5 e Bispo D3, e a gente fica com essa posição de peão isolado, que é muito típica, pode surgir de várias aberturas, como a própria Karol Khan, ou Gambito de Dama Aceito, Nizu Inde, Ortodoxa, pode surgir de várias formas esse peão isolado. E aí tem muito jogo para os dois lados, obviamente. O Elvin fez Bispo G4, e aqui o Fischer joga C por D5. A ideia do Bispo G4, para quem não conhece essas posições, é criar uma pressão em D4, ao mesmo tempo, ele cria uma pressão em D4 por causa dessa cravada, e ele prepara para jogar E6 com o Bispo em uma posição ativa. Então, claro, se as Brancas jogarem de forma muito passiva, muito lenta, o Preto vai terminar com um desenvolvimento ok, e uma boa posição. Mas as Brancas têm uma continuação concreta, C por D5, Cavalo por D5, e agora vem Dama B3. Um lance muito forte, ele sai da cravada, ataca D5 e ataca B7 também. As Pretas aproveitam a chance para tomar em F3, defendendo o Cavalo e danificando a estrutura do adversário, dobrando os peões. G por F3, e agora joga E6, porque ele precisa resolver a situação do Cavalo, que está caindo em D5. Cavalo por C3 não é legal, porque só melhora a estrutura das Brancas. E o Fischer analisa uma alternativa aqui, a Cavalo de Db4. Mas ele fala que aqui, depois de Bispo E3, Cavalo por D4, afinal, se Dama por D4, Cavalo C2. Mas joga Bispo D4, Dama toma. Bispo cheque ganhando um tempo. Tem que voltar o Cavalo. E aí, Rock, as Brancas têm uma iniciativa muito forte. O Preto está muito mal desenvolvido aqui com o Rei no centro, e é fácil das Brancas aumentarem a pressão, com Lanças como Torre C1, ou expulsar Dama primeiro e depois Dama A4. Tem um Cavalo D5. Ele até marca uma partida, Evans e Renin. E as Brancas ganharam super bem nessa partida. Bom, Lança certo é E6. E aqui joga Dama por B7, Cavalo por D4. Bispo B5 cheque. Tudo isso aqui é teórico, desenvolve o Bispo ganhando um tempo. Cavalo por B5. Agora vem uma sutileza na ordem, Dama C6. Porque esse lance é muito bom para tirar o Rock das Pretas, força o Preto a ficar com o Rei no centro. Afinal, se Dama D7 cai a torre com cheque, então joga D7. E agora sim ele recupera a Dama em B5. Ele recupera a pressa. Se ele tomasse de uma vez, Dama D7, tem a desvantagem das Pretas ainda não terem movido o Rei. Então, o Brancas seria meio forçado a trocar em D7 se quisesse tirar o Rock das Pretas. Mas com Dama C6, ele é obrigado a jogar D7. Dama por B5. E aqui joga o Cavalo por C3. Ele fala que outra alternativa é Dama D7. Assim, pelo pouco conhecimento que eu tenho dessas linhas, eu acho que esse final ainda é jogado até hoje. Se vocês procurarem na base, com certeza vão achar partidas recentes nessa posição. De GMs, de jogadores fortes. Mas eu realmente não sei dizer qual é a avaliação aqui. Se esse final está melhor para as Brancas, se hoje em dia as Pretas já encontraram defesa. O meu palpite é que com a ajuda do computador, o preto já deve ter conseguido encontrar formas de igualar, de resolver o problema no centro e tal, e deve estar ok para as Pretas. Mas eu realmente não saberia dizer qual linha é. O Elf jogou Cavalo por C3. O Fischer fala que aqui a alternativa é Dama D7. E aí Cavalo por D5. E por D5. Se Dama por D5, Dama por D5 e D5 e Roque, ele fala que isso dá uma boa pressão para as Brancas. É muito fácil do Branco explorar os peões de D5 e A7, segundo o Fischer. Com o Rei no centro, inclusive, das Pretas, parece que torna a defesa mais difícil. Por exemplo, o Bispo E3 e Torre D1, pode ser uma ideia de ficar batendo nos dois pontos. E aí ele dá E por D5, Dama B4. Comenta que Dama E2 é analisado pelo Evans, que diz que se rei F6, que aí realmente é muita empolgação, rei F6, né? As Brancas jogam H4. Segundo o Evans, isso aqui já está ganho para o Branco. Afinal, Torre 8, eu acho que pode ser respondido com Bispo G5 e Bispo E3, ou Bispo E3 primeiro, alguma coisa assim. E esse rei está muito mais exposto. Então ele dá aqui Dama B4, rei 8 e Dama D4. E o Fischer fala que essa posição também é melhor para as Brancas. Acho que o ponto principal é que, como o rei preto já foi e voltou, não dá para rocar. Não tem mais a opção de levar o rei rápido para a G8. E as Brancas não. As Brancas tem a alternativa de rocar, pôr o rei em uma casa segura e depois puxar as todas para o centro, né? Torre 1 e Bispo G5, ou Bispo E4, Torre D1. E parece que realmente as Pretas vão ficar sob muita pressão. Então aqui foi, voltando ali o Cavalo por C3, B C3, e jogou agora Dama D7, então primeiro, qual que é a ideia dele, né? Com essa ordem. Em vez de jogar Dama D7 direto e permitir que as Brancas criem um peão fraco em D5, que é um peão passado, mas é muito fácil de atacar, em vez disso ele troca primeiro em C3, aí ele cria um ponto fraco no campo das Brancas e evita a criação de um peão isolado ali, fica com uma estrutura superior, né? E aí o ponto aqui é o seguinte, apesar das Brancas terem uma estrutura de peões, uma estrutura de peões, bom, acho que eu vou comentar isso na próxima lança que eu vi aqui que eu anotei, tá? Mas ele jogou Dama D7, tentando ir para os finais. Se Dama D5, aí não muda muito em relação às posições que nós acabamos de ver. Dama por D5, D5 e Torre B1. E aqui também as Brancas têm bastante atividade, tem Torre B1 e B3, por exemplo, que é muito rápido e já está colocando bastante pressão na posição das Pretas. Então ele jogou Dama D7, e até aqui, a gente está no lance 14, já sumiram várias peças, né? Tudo isso é teoria. Mas o Fischer, ele tinha preparado uma novidade para essa partida que é Torre B1. Ele comenta que esse foi um lance que ele mostrou meses antes dessa partida para o Benko, que era um jogador americano também, o inventor do Gambito Benko. E o Benko falou para ele que achava esse lance um pouco ingênuo, né? A palavra que o Fischer usa, que assim, era uma variante meio inofensiva. Mas o Fischer falou, entretanto, eu continuei aprofundando a posição no final, aprofundando o estudo desse final, e percebi que não era fácil das Pretas resolverem os problemas práticos. Porque assim, o ponto negativo da posição das Brancas é ter muitos defeitos na estrutura, né? Ter muitas ilhas de peão, vários peões isolados aqui. Porém, as Pretas têm também um problema muito sério que é o desenvolvimento. O Preto não consegue terminar o desenvolvimento facilmente e ainda está com o reino centro. Então, por conta disso, as Pretas não têm a liberdade necessária para tirar algum proveito dessas fraquezas na estrutura branca. Vamos ver como que isso se prova efetivo na partida. Porque ele já errou aqui com o torre D8, já é um lance que interroga, apesar de ser super lógico, né? Ele quer pôr a torre em D7, porque agora a única fraqueza dele é a 7, então ele está querendo substituir a dama pela torre e trocar as damas, né? O Fischer comenta que a melhor variante era dama por B5, torre por B5 e agora rei D6 para tentar atirar o bispo e trazer o rei para C6 também. Torre B7 e aí F6, rei E2, rei C6, torre F7, é um bom lance para manter o bispo preso em F8 ali, né? Porque agora não dá para ele sair que cai G7 e também não é tão fácil jogar um lance como G6 ou G5 por causa da pressão em F6. E dá sim que o bispo é 3 e fala que essa posição também seria bastante difícil para as Pretas, seria bastante incômoda. A tida dele agora é ativar outra torre, né? Torre B1 e torre B6. Então vejam como as Pretas não conseguem facilmente ligar as torres, né? Pode ser que uma ideia seria a torre G8 para bispo C5. Mas, vamos dizer, se joga a torre G8, torre B1 e bispo C5, no mínimo, dá para dobrar na sétima. No mínimo, eu acho que o branco já está ganhando um peão, né? Esse final eu não tentei aprofundar com o computador nem nada. Quem tiver curiosidade pode ver depois ali, pode estudar por conta, né? Qual seria a resposta contra o torre B1 do Fischer. Porém, o Elf joga torre D8, que já era um erro. Então, aqui foi bispo E3, dama por B5, torre por B5, torre D7. O Fischer joga re2, um lance bem calmo, ele deixa o rei no centro e prepara para ativar outra torre, mas, em fato, talvez já era mais preciso torre A5 mesmo. Ele não se preocupou tanto com isso, porque ele achou que o peão de A7 caía em qualquer momento, né? Caía a qualquer hora. Então, ele joga torre E2. E aí foi F6. Esse é um momento interessante, é o primeiro momento que eu quero que vocês pensem aqui, porque a gente já está no... já foi direto da abertura para o final, como eu disse no começo da partida, e agora entra a parte técnica, que é algo que a gente já está percebendo que melhorou muito conforme o Fischer foi progredindo, né? Na carreira dele. Essa partida é de 1960, o Fischer é de 43, então ele tinha 17 anos. Então, a gente já está num final mais técnico. Vamos ver se vocês acertam qual foi a jogada do Fischer aqui. Jogam as brancas. Bom, ainda dá para considerar o torre A5. Agora, a gente pode assumir que nesse ponto o Elvi já estava, assim, resignado, né? Ele já sabia que ele ia perder o peão de A. Ele está se preparando para tentar tirar as peças, mesmo, e jogar com o peão a menos no final. Mas o Fischer percebe que ele tem uma ideia ainda mais forte e joga torre D1. Uma técnica muito comum em finais é você trocar as peças ativas do adversário. Então, nesse caso, o que ele faz? Ele troca a torre ativa das pretas pela torre de H1 que não estava fazendo nada. Isso torna a posição das pretas mais difícil de defender porque não tem como segurar a torre de B5, né? Ela fica muito mais livre agora. Então, torre D1 é uma jogada técnica muito boa, assim, muito precisa das brancas. Foi torre por D1 é rei por D1 e aí o Elf joga rei D7. E agora é o segundo momento instrutivo. Então, jogam as brancas como vocês jogariam. Bem, como eu já disse em outras partidas, o que eu acho que me impressionou mais quando eu estudei esse livro pela segunda vez ou terceira, quando eu já era um jogador mais forte, é que eu percebi como o Fischer era extremamente técnico com a vantagem. Então, a impressão que dá bem das partidas dele é que depois que ele pega a vantagem realmente ele não dá nenhuma chance para o adversário. Porque o que seria bem lógico aqui, bem simples, né? Seria jogar bispo e tomar A7 e pegar o peão. Só que o próprio Fischer fala que essa linha era menos precisa por causa da seguinte variante. Bispo D6 dá para entrar na sétima torre B7 rei C6 torre G7 só que aí bispo toma H2 e agora ele fala na opinião dele já é difícil de ganhar. por causa do peão passado aqui, o peão de torre. Então, as pretas têm contra-jogo. Na busca de prevenir o contra-jogo do adversário, o Fischer encontra uma lancê ainda mais forte que é torre B8. Ele crava na oitava fila, não deixa as pretas organizarem as peças e agora cria a ameaça de bispo C5 que ganha, né? Que ganha uma qualidade. Ou seja, aqui o Elf teve que jogar rei C6 mesmo para evitar bispo C5 e aí ele toma em A7 em condições muito melhores porque as pretas não tem como jogar bispo D6 aqui e ir atrás do peão de H2. Então, o único jeito de defender é G5, A4 e bispo G7. Não tem outra forma de jogar. Mas, assim, por enquanto ele não tem interesse em trocar as torres, né? A torre branca está mais ativa. Então, ele joga torre B6. Agora, para defender o peão de E6, esse rei tem que vir para D5. Não pode descer que vai perder uma peça. Então, rei D5, torre B7. Jogou bispo F8 ainda tentando passar o bispo para D6. Torre B8. E aí, o Fischer só comenta que apesar de tudo, assim, de saber que a posição dele era muito melhor, ele ainda não tinha encontrado o jeito mais preciso aqui de converter a vantagem. Então, ele dá uma repetida. Bispo G7, torre B5, rei C6, torre B6, rei D5. Mas, aí, por fim, ele joga A5. E aqui foi F5. Era o lance que as pretas estavam querendo fazer, né? Com o bispo em G7 para atacar C3 e, ao mesmo tempo, ativar um pouco as peças. Mas, esse é outro momento técnico interessante. Então, vejamos. Jogam as brancas. Mais uma vez, tem que achar qual é a jogada mais técnica aqui para o branco. Eu acho que, assim, o ponto dessas posições, o jeito certo de pensar nesse tipo de situação, é você tentar o máximo possível conter qualquer tipo de atividade do adversário. Porque a ideia desse lance qual é? Ele quer ganhar tempo para atacar C3 e, com isso, depois puxar a torre. Torre C8 ou torre A8. Aliás, torre A8 seria lindo, né? Se ele conseguir se recuperar o peão em A5. Então, ele está tentando economizar tempo por meio de ameaças. Uma reação comum quando você está nesse tipo de posição com o peão a mais, que é o caso do Fischer aqui, é se tornar excessivamente defensivo. Você começa só a defender as ideias do adversário para tentar consolidar a sua posição. Mas, uma consequência natural desse tipo de reação passiva é você dar o tempo que o adversário precisa para se organizar para conseguir contra-jogo e, de repente, a vantagem some do nada ou diminui muito. Então, às vezes, é importante pensar assim, eu preciso realmente defender essa ameaça? Ou, eu posso criar uma ameaça tão boa ou melhor que essa? Será que eu tenho algum tipo de ameaça mais forte do que a que o adversário está fazendo? Porque o Fischer pensou dessa forma e aí ele encontrou um lance muito forte que é o bispo B8. Ele ignora a ameaça de C3 e cria o mecanismo para avançar o próprio peão. Então, basicamente, ele está ameaçando A6, A7, A8 dama, né? Ou seja, se bispo toma C3, A6 e esse peão já disparou. Por exemplo, bispo D4, A7, promovendo. E também, bispo E5 vai levar o mesmo A7 e as brancas ganham. Então, ele joga bispo B8. O Elvi ainda não pode capturar o peão direto, então ele joga torre C8, porque, além de atacar o peão mais uma vez, ele prepara para, se necessário, puxar a torre para a coluna A aqui. Aí foi A6, torre C3, e agora o Fischer joga a torre B5, um lance bem normal, bem natural, ele quer passar a torre para A5 aqui e apoiar o avanço do peão. A partida termina de um jeito engraçado aqui até, porque foi... Bom, vou mostrar para vocês, porque tem o último exercício, jogou o rei C4, e aí foi torre B7, ganha um tempo atacando o bispo, importante, ao mesmo tempo ele cria a ideia de torre C7, então esse é um lance, também é uma ideia bem precisa, esse check primeiro, porque ele vê que ele ganhou um tempo atacando o bispo e prepara, torre C7, então jogou bispo D4, torre C7 check, se cobrir com o bispo, bispo A7, vai ficar com peça a mais, então jogou rei D3, torre por C3, não pode tomar de bispo porque aí A7, ninguém segura mais o peão, então tomou de rei. E a gente tem o último exercício da partida, jogam as brancas e ganham. Bom, esse não é tão difícil, basicamente é um tema de desvio, Fischer joga bispo E5, uma bela jogada para concluir a partida, ele desvia o bispo da casa A7, e aí as pretas abandonaram porque esse bispo E5 A7, ele promove. Depois da partida ele comenta que o Elvi mostrou para ele que também tinha considerado rei C6, porque esse lance tinha uma pequena armadilha, e aí o Elvi colocou essa posição para o Fischer, rei C6 falou, não joguei isso por causa de torre A5, aqui eu pretendia jogar com o bispo D4, e aí ele perguntou para o Fischer o que o Fischer jogaria nessa posição, e aí o Fischer comenta que pensou alguns segundos e falou, eu jogaria bispo E5, que parece ganhador, porque está cravando também o bispo em D4 e não dá para tirar aqui que está caindo a torre, e aí ele fala que o Elvi levou um susto, quase caiu da cadeira, porque esse bispo E5 leva torre C5, e agora o final já empata, de acordo com o Fischer. Ele cria um ataque em A5 e E5, então é obrigado a jogar torre por C5, mas aí bispo C5 e o peão de A6 está meio perdido, não tem como evitar aqui rei B6, se bispo B8, rei B6, A7, rei B7. E ainda está caindo F2 ali para ajudar a E5 e o final já empata. Mas o Fischer comenta isso num tom, só porque é uma história engraçada, porque ele fala que, bom, pensando um pouquinho mais, eu tenho rei A2 aqui, e aí isso é simples e ganhador, porque agora ele está ameaçando A7, antes não dá para jogar, quer dizer, dá para jogar A7, só que as pretas provavelmente estão contando com o bispo toma A7 e torre por F3, e aí são alguns peões pela peça, porque está caindo F2 também, ou torre H3 e torre H2 depois. Como ele fala que rei A2 aqui é simples e ganhador, agora ameaçou A7, o peão de F3 não está caindo. Mas no fim não foi isso, o E5 jogou rei C4, torre B7, e aí ele jogou esse arremate bonitinho com bispo E5. Então é isso, pessoal, partida A20, Fischer e Euve é uma partida, não é aquela partida cheia de combinações, de sacrifícios e tal, mas é uma partida muito instrutiva do ponto de vista técnico, e é um exemplo também da profundidade da preparação de aberturas do Fischer, que já tinha analisado essa posição da Karol Khan, essa linha do Panog, até o final, já tinha uma novidade no final, e já tinha aprofundado o final também para ver que as pretas não resolviam tão facilmente os problemas na prática. Então é isso, espero que vocês tenham curtido, se você gostou não esquece de deixar o like no vídeo, e também se inscrever no canal se não estiver inscrito, ativa as notificações porque a gente está aparentemente com um problema de não tachar chegando as notificações para uma galera, então ative para todos os vídeos, se você quiser continuar assistindo todos os vídeos do canal, e é isso, seguimos com a análise das minhas 60 melhores partidas do Fischer, e até a próxima. tchau, tchau. Tchau. Tchau.